Falta de água potável e salas de aula sem condições colocam em risco a qualidade do ensino e violam os direitos básicos das crianças. É este o cenário da Escola Básica Filial nº 238 Leobassa, no sul de Lauana, posto Letiforro. A Escola Básica de Leobassa enfrenta sérios problemas a nível de infraestruturas. Sem o abastecimento de água, o funcionamento das casas de banho e a preparação da merenda escolar, essencial para a nutrição das crianças, ficam comprometidos. Para solucionar temporariamente o problema, os estudantes são obrigados a percorrer quase um quilômetro para ir buscar água. O coordenador da Escola, Domingos Soares, reconhece que essa medida vai contra os regulamentos de ensino, mas afirma que a situação assim o exige. Sabemos que isto não está de acordo com as normas, mas sem água nas casas de banho e na cozinha, decidimos que os estudantes, especialmente do quinto e sexto ano, têm de ajudar a trazer água aos sábados. Além disso, a falta de salas de aula obriga os professores a juntar turmas diferentes no mesmo espaço. O primeiro e o segundo ano partilham em uma sala, enquanto que o terceiro e o quarto ano dividem em outra. É uma situação que dificulta a concentração dos alunos e o próprio processo de ensino-aprendizagem. Estamos sempre em busca de formas de envolver os alunos no processo de aprendizagem. Mas, com duas turmas numa sala, garantir a concentração das crianças é um grande desafio. A escola com 180 alunos, 77 meninas e 112 meninos, conta com apenas sete professores para gerir as várias turmas. A somar a lista de desafios, o clima da região, com subas frequentes no período da tarde, impede a implementação de turnos. João Nico Vicente e Tomás Sánchez, RTTL.